fala meus amigos beleza bem vindo ao canal vamos fazer aqui alguns vídeos sobre o nosso excel só que dessa vez nós utilizaremos servidores pppui que iremos fazer eu tenho aqui uma máquina já instalada configurada ok eu tenho aqui alguns arquivos que serão arquivos de teste futuramente mas por enquanto a gente ignora isso que nós iremos fazer efetivamente eu tenho um servidor com duas interfaces é eth0 e eth1 ambas estão aqui porém não configuradas então esse servidor não tem ainda nada configurado nas suas interfaces de rede por isso estou acessando ele aqui pelo prompt do proxmox e aqui eu tenho uma máquina onde eu estou fazendo o cgnat e aqui sim eu tenho já uma vlan configurada para poder fazer acesso com fazer conexão com essa máquina tenho que as duas máquinas no caso esta e esta eu tenho aqui dentro do meu hardware nessa gnat uma interface bridge vmbr 4022 e tem a mesma que também no meu pppui no caso esta como ipoe mas ela é ipoe tá então tenho aqui as duas estão se ligando através de uma bridge somente entre o sistema sem conexão cabeada a conexão lógica entre elas ali através do software bom então o que que acontece é aqui vejam que eu não tenho ainda nenhuma interface configurada tá eu vou parar aqui o servidor exo vou olhar aqui no meu cgnat a interface é a 4022 então vou adicionar uma vlan do tipo na minha eth0 com o nome eth0.4022 para simplificar o tipo dela é vlan e o id vai ser 4022 obviamente e eu vou aproveitar para acertar uma na eth1 onde os clientes irão se conectar então ip link add link eth1 né nem me eth1.1008 e o tipo também é vilã e o id é 1008 feito isso eu tenho que as duas interfaces estão criadas ok o que que eu devo fazer agora adicionar endereço ip a essas interfaces contudo eu vou subir primeiro a eth0 vou subir também a minha eth1 então se eu der um if config agora eu tenho elas aqui inclusive as minhas vilãs eu vou subir as minhas vilãs agora eth1.108 e também eu vou subir a minha eth0.4022 ok vou agora adicionar o endereço ip a cada uma delas então ip address ou ip a ou ad ad e aí eu vou criar um endereço ip para minha eth1 onde os clientes irão ficar conectados um ip aleatório aqui esse é um barra 32 ok vamos ver vamos ver tá aqui o endereço ip 10.561.100 e vou adicionar agora o ip de conexão o ip de conexão com a 4022 do meu cgenat então 10171772 opa e esse aqui é um barra 30 na minha interface eth0.4022 opa bom feito isso eu tenho que as minhas interfaces estão configuradas as duas vilãs eth0.4022 e eth1.1008 essa é para o cliente e a 4022 é para a minha conexão com a minha máquina principal então se eu tentar pingar eu consigo certo se eu tentar pingar o meu roteador principal eu não consigo então provavelmente as minhas rotas né voltando no outro vídeo não tenho rota então vou adicionar ip route default via 1017177.1 no dispositivo eth0.4022 então eu tenho agora a rota default e se eu pingar eu já consigo uma outra coisa que deve ser feito é a configuração do encaminhamento de pacote então nano proc sys net ipv4 ipv ip forward então vamos fazer aqui o encaminhamento de pacotes basta colocar um aqui ctrl x y enter ctrl l limpou já temos aqui as nossas configurações de rede o cliente consegue passar por essa máquina embora essa máquina não tenha NAT ok então vamos agora para a nossa configuração do excel primeiramente eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um backup do que eu tenho que é aquele que eu configurei naquele vídeo sem áudio sem explicar e vou salvar isso aqui na minha meu diretório root como backup video .conf e agora eu tenho que configurar o meu excel e eu tenho o config.ipoe só que eu vou fechar isso aqui porque eu tenho plena certeza de que eu vou conseguir acessar por ssh root arroba 10 17 17 17 17 17.2 ok cp config.ipoe para etc nano barra etc config.ipoe então está aqui a gente vai alterar apenas a parte de servidor pppoe então o restante que por enquanto a gente não vai mexer em nada eu vou vir aqui acima do meu range de IPs e vou colocar os meus módulos no caso é o pppoe logo após isso eu vou ativar o ipv6 então coloco ipv6 igual 1 depois disso eu vou ativar o verbose que é a saída dos logs tem 1 3 100 1 vai dar logs mais detalhados para que a gente possa acompanhar eu vou configurar o nome do concentrador eu vou colocar server ppp e dar enter e aí a gente vai configurar o service name vou colocar aqui um tanto de x e vou comentar porque por enquanto não vou utilizar aí eu tenho que utilizar algumas outras coisas eu vou utilizar o meu pado delay vou colocar zero por enquanto o pado é a resposta ao cliente com os serviços e configurações presentes aqui ok a gente vai colocar o nosso protocolo de solicitação de id né que é o sede e eu vou botar mac também vou configurar ip pull e aqui eu tenho que a ip pull que eu estou utilizando opa cadê p pull é a ppp oe 2 então vou configurar ela aqui ppp oe 2 vou configurar também o nome que será dado aos clientes exemplo quando o cliente se conectar não vai ficar ppp oe ou joao pode ficar o nome do servidor e aí o nome do cliente eu vou colocar aqui if name e aí a gente coloca vou colocar aqui servidor vídeo e aí eu boto percentual e aí eu boto o de né eu não vou configurar vilã não vou configurar nenhuma outra coisa eu vou botar aqui a interface que vai trabalhar que é th1 1 0 0 8 no caso do gw que é o gateway servidor eu vou deixar ele comentado não vou fazer nenhuma outra alteração a gente vai trabalhar com isso aqui pv6 ativo variables 1 o nome do nosso servidor ppp oe que é o concentrador nós vamos trabalhar com o delay ali das respostas que são enviadas ao servidor aos clientes perdão aí a gente tem o protocolo de autenticação ali que vai ser solicitado através do mac a pool de ip o nome da interface a interface de funcionamento e por enquanto nós iremos trabalhar com isso uma outra coisa interessante é a forma com que a gente passa o gateway pro nosso cliente veja eu posso passar ele pelo radios mas eu vou passar ele pela minha pool de ip então aqui eu tenho inclusive este que eu fiz ontem eu vou deixar aqui o 10 3 6 a oito vou colocar um aqui e a pool de ip que vai ser passada para esses clientes desse servidor posso ter diversos inclusive arquivos de configuração e o endereço que será o meu gate eu vou dar um ctrl x e y enter aqui e eu vou fazer o seguinte eu vou até dentro do diretório etc eu vou mover esse arquivo config.pe para sel.conf non-service aclpp restart e tail menos f var log excel excel log ok já estartou subiu os clientes conectados então a configuração de PPPoE básica é basicamente isso aqui ficou redundante mas é isso aqui é uma configuração simples é básico veja são poucas informações que são passadas essa autenticação ela está se dando através do servidor Radius então ela é controlada existe aquela política de controle de usuários de senha inclusive pode ter de MAC neste caso aqui tem tá ok e aí ele vai passando para a gente ele passa a pool fez todas essas as informações ele passa o nome do servidor como no debug certo? e aí eu vou ter agora se eu olhar as minhas sessões isso aqui servidor vídeo 01 servidor vídeo 0 e 1 que são os nomes que foram dados ali eu poderia ter alterado isso colocado isso aqui de forma diferente por exemplo cliente 01 cliente 02 né desde que eu fizesse alterações lá mas aí nós temos aqui o tipo o username né o MAC o IP que foi enviado a ele o controle de banda o tipo a situação dele ativa e o time dele aqui então se eu tentar acessar esse aqui que é o 08 que é o 01 é o 190.0.1 esse roteador tá com a porta 22 aberta então vamos lá olha só já vou autenticar e aqui é um roteador openwrt eu posso dar um ping pro google certo de que isso está funcionando tranquilamente posso dar um trace trace route não foi pro google né foi pro funcionando perfeitamente né e aí este aqui é apenas o cliente veja quando eu uso o trace route o IP de gateway que eu tenho é o 10.3.6.1 que se eu entrar novamente aqui por outra instância do meu SSH e olhar isso eu vou ter que eles estão aqui e eu tenho máscara de rede um barra 30 e dois e tenho aqui o meu endereço IP galera falando a respeito do 0 aqui não é endereço de rede é endereço IP mesmo né porque a gente tá trabalhando com barra 10 e aí eu dividi em subredes então isso aqui é normal para este caso do barra 32 aqui podem ficar tranquilos então ele é dar o nome aqui é o nome da instância ok subir todas as configurações a máquina servidor em si ela não tem conexão com a internet então não tem esse problema tanto que eu posso testar ping para diversos servidores ela não vai ter porém o cliente que está conectado através dela atrás dela ele tem conexão tranquila bacana então esse é o vídeo aí com áudio um abraço para vocês até o próximo no próximo a gente vai fazer já a instalação e configuração do servidor e aí a gente vai detalhar cada coisa ok? um abração para vocês aí e até o próximo tchau 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 tchau